Oi galerinha do canal, tudo bom com vocês? Começando por aqui mais um vídeo pra vocês hoje aqui, olha, na escola agrícola, né? A procura de plantas, gente. Olha só, vimos aqui, né? Procurar algumas plantinhas pra plantar lá em casa, né? E a gente veio com o plano de pegar várias coisinhas, né? Mas só quando a gente chegou, falaram que agora a nova regra é cada casa só tem direito a três plantas por mês, né? Então vamos escolher algumas coisas por aqui, né? Já cheguei de olho, gente, foi dos pés de palmeira, mas infelizmente, né? São todas reservadas, não podemos pegar, né? Porque é pra decorar a cidade. Aí, ó, aqui tem bastante planta assim, né? De flores, plantas decorativas, né? Olha só, gente, essa daqui, que linda! E tem uma aqui, gente, que eu vi, que eu fiquei apaixonada, que é essa bem aqui, olha. Que olha só como ela é linda, gente! Gostei dela, mas só que eu acho que essa não tem nem fio, não. É só mesmo pra decorar por aqui mesmo. Olha só, a gente tá em plano de levar outro pé de acerola, né? Porque o último que a gente levou, a gente já tentou plantar dois. Até agora nem não deu certo. Olha só, gente, os pés de palmeira, que lindo! Queria tanto levar um já grande, né? Mas infelizmente, eles não têm autorização de fazer a doação de pé de palmeira, né? Aí, gente, tô com o plano de comprar um já grande, né? Porque, gente, desse jeito aqui, já pensou plantar um pé de palmeira já desse tamanho? Aí, pessoal, consegui, madrinha, já tá aqui com o seu sacolão. Aqui é a antiga escola que tu estudou, né? Escola que tu estudou aqui por um bom tempo, não foi? É, antiga. Eu estudei aqui dois anos. É, aqui, ó. Porque a escola daqui, gente, a escola de ensino fundamental, na época, ela era menor, né, eu acho? Aí tá aqui, ó, vinham pegar umas plantas, né? Que aqui nós temos direito aqui, cada casa tem direito a três plantas por mês. Aí estamos aqui, ó. Quero saber como é que nós não conseguimos levar isso aqui. Eu tava vendo, mas não é tudo. Ó, isso aí dá pra levar? Ah, sei lá. Acho que eu trouxe uma sacola que foi muito grande, né, não? Foi tu, exagerado. Eu falei, pegou uma sacola grande e ele trouxe essa daqui, mas também não era tão grande, né? Aí vamos levar um pé de planta aqui, faz sombra. A gente não sabe onde é que a gente vai botar, mas vai ver lá. O pé de pinheiro, gente. O pé de pinheiro, que a gente tinha vontade. A gente não sabia quando é que a gente ia conseguir um. É, gente, mas agora eu quero saber onde é que a Danício vai enfiar esse pé de pinheiro, que eu trago um pé de flor, né? Ele falou, não, bora levar pinheiro. Um pinheirinho pra gente plantar lá, a gente bota na frente da cara, quando ele te rega nada, a gente enfeita ele. Mais uma vez, vamos tentar um pé de acerola, né? Esse aí ele falou que é novo, tá bonzinho mesmo de pregar. Vamos ver, né? A gente vai deixar esse aí o que a gente tem lá, né? Que a gente testar. Agora, como é que nós vamos levar isso aqui na moto? É engraçado que faz falta um carro, né? É. Mas vai dar certo. Aí estamos aqui, gente, tem umas plantinhas, né? Só levar com jeitinho, hein? E comer daí não pode quebrar. E é delícia, era nessas horas que era pra eu saber andar de moto, pra eu levar a moto com as plantas, mas tu não quer me ensinar? Não. Quer saber de alguma coisa? Bora pé, depois nós voltamos pra gente buscar a moto. Pô, agora tu leva. Aí estamos aqui, vamos aqui. Rapaz, tem muita borboleta, mas boleta. Ih, vamos aqui, levando. Meu Deus, tá aqui pensando como é que eu faço, mas vai dar certo. Se nós chegar em casa, nós mostramos. É, já é o quê? Já é a terceira vez que a gente pega a planta, né? Mais, mais, né? Mais, mais. Essa é uma das maiores que nós vamos levando. Eita. E a sacola também não colabora. A planta que tava aqui fora, que não vai pra frente, olha. As duas, pé de palmeira, né? O homem falou lá o motivo que pode ser. E, gente, também aqui essa planta. Arranca que tu compra um pra mim novo. Aí, gente, o Edundius vai colocar aqui um pé de planta, né? De sombra. Esse daqui, gente, como ele prega o gás, né? E ele já tá desse jeito, olha. Eu vou simplesmente cortar aqui, que é pra ele crescer todo bonitinho. Rapaz, esse aqui é grande. Ele é deitado esse daí. Aí é deitado? É. Ele cresceu de lado, ó. Deixa ele tá aí. Ah, foi, né? Uhum. E aqui, gente, a gente vai colocar um pé de arueira, né? Que é pra fazer sombra. Arueira, é? É, arueira. Normalmente tinha que ter falado que era outro pé lá da... Seu queiro, colorau, sei lá. Coisa infilar, ele falou não. Ele nem triscou no nome de colorau, Edundius. Ele falou lá um desenhozinho lá do fruto dele. Mas isso aí é outra coisa. Esse daqui é aquele mesmo que tem ali do vieiro, olha. Aí é? É. Gente, o Edundius, ele é muito ruim de decorar as coisas, sabe? Depois que eu gosto de gravar as coisas, eu me esqueço. Ele é péssimo, gente, pra decorar as coisas, pra aprender essas coisas assim. Mas agora eu vou botar pra aprender de jogo ou de moto, que aprende rapidinho. Ora, também não. Aí, gente, esse daqui, ó, tava bem feio, né? Vamos colocar lá no quintal, cortar aqui, né? Eu falei pra vocês que aprendi pra olhar bonitinho. Aí quando eu cheguei aqui, o Edundius já tinha jogado a galera no meio desses mapas aqui. Eu fui buscar. Descontar, viu? E não é, gente, que ele arrancou mesmo o pé de palmeira. Mas o pé de palmeira eu vou fazer igual outro pézinho de planta. Eu vou colocar lá no quintal. Mas ele já falou, se esse pé de palmeira não prestar, que eu também tenho outro fio ali. Se nenhum deles prestar, eu compro um já grande pra tu. É. Deu a palavra. Tem que cumprir, hein? Não dá pra fazer igual a 20 hoje. Gente, porque ali, né, eu consegui, eu consegui, né, fazer com que um pé de palmeira nascesse, né? Eu consegui a semente, plantei. O cara falou pra nós que aqui no Tratado tem um lugar, né, que a pessoa, eles estão tudo nascendo pequenininha. A gente quiser arrancar, né, pra pregar também. É. A gente já sabe ali que tem também. Tá chegando ali sem ele, né? Eu queria arrumar um pé de palmeira já grandão, gente, porque ele demora muito a crescer. Mas eu vou ver, né, com o que eu tenho ali, né? Porque eu tenho um ali que ele tá até que crescendo rápido. Tudo dando certo. A gente aqui, ó, um pé de arueiro e um pé de pinheiro. Diz o Adenilson, ele gostou muito desse pé de pinheiro, gente. Quis trazer. É pra fazer decoração de Natal, quando a gente é grande. Diz ele que no Natal vai decorar. É bom cavar mais um pouquinho. Mais? Uhum. Ih, gente, eu vou contar pra vocês, viu? Por isso que nessa época as plantas sofrem. Toda época as plantas sofrem. Porque olha só um solzão desse. A gente plantou mesmo porque, enfim, agora tá na época mais... Tá começando as chuvas. Pode ser, né, que pregue melhor, né? Porque na época da quentura é muito mais difícil. Mas olha só. Como ela era acostumada lá no... Como é o nome daquele lugar que elas ficam? Naquele lugar lá, gente, que é mais frio, né? Quando sai fora, ela chega estranha, chega murcha, ó. E é porque tá na época, digamos, que mais fria, né? Na estufa. Elas ficam lá na estufa, né? E quando saem fora, elas sentem bastante, olha. Mas vai dar certo, gente, pra pregar. E o pé de pinheiro tá ali, ó. A gente fez essas voltinhas com as pedras, né? Que é pra água segurar, né? Pois é, gente. Agora finalzinho tá, né? Tempos em frio. Já resolveu algumas coisas lá na rua, né? Que agora a gente tá... O varal quebrou, né? Que deu um leve equívoco de marcação, né? Mas agora vai dar certo. É, gente. O Edanilson pegou e falou assim... Agora esse varal é novo. Tu pode estender roupa à vontade. Que ele não quebra mais. Quebrou numa emenda que ele fez. Porque ele calculou errado. E o varal não deu até ali, olha. Aí ele emendou com essa tira que tem bem aqui. Quando eu fui estender roupa, caiu tudo no chão. Tive que lavar tudo de novo. Ah, é. Mas agora não dá certo. Só perfurar tudo. E é isso, gente. Finalizou esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O que tal, olha. Já plantamos algumas coisinhas, né? Isso aqui veio pra cá. O pé de palmeira que eu coloquei aqui. O coelho já tá terminando de comer. Esse danado, né? Mas a gente ia colocar só pra colocar. Mas ele não cresceu lá fora ou nem cresceu aqui. E é isso, gente. Beijos. Tchau.